E Sofia Novaes de Paula, do Diário do Batom, bem-vindas ao canal e a mais um sorteio aqui de vestido maravilhoso da marca portuguesa, também Sucre S7 Isto aqui é tudo nacional hoje Fantástico, eu também sou nacional, também sou portuguesa, alguns de vocês também Ainda bem, temos aqui as pessoas que participaram, algumas raparigas e rapazes Nunca ganham um homem, eu gostava que o homem ganhasse o vestido pela primeira vez Era giro E temos 176 participações, que é muito, muito, muito bom E uma das meninas irá ganhar, ou até um rapaz, irá ganhar o vestido da Sucre S7 Que é maravilhoso Ah, tenho que rever, agora comecei a falar E já não me lembro quantas pessoas é que estavam a participar 176, pronto, agora já não me esqueço, prometo E agora vamos marcar aqui o numerozinho 176, estão preparados? E 1, e 2, e 3 Ui, 121, bora lá 121 Que é a Renata Pereira De Barcelos Parabéns Renata, ganhaste um vestido maravilhoso Às flores lindos de morrer, que vai ser a inveja De Barcelos Da Sucre S7 Que é um sucesso, uma marca portuguesa Muito bonita, que vale a mente da pena Vocês conhecerem melhor Daqui Sofia Novaes de Paula, do Diário do Batom Beijinhos, já sabem que eu estou pelo Facebook Pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Pinterest Pelo blog Diário do Batom Beijinhos enormes, vemos-nos em breve Há mais passatempos no ar a decorrer neste momento E vai haver já no domingo, vai começar um novo Por isso estejam atentas Muita atenção, beijinhos Obrigada a quem participou E para quem ganhou, Renata Beijinhos, até logo E para quem ganhou, Renata